Oi gente, com luz nova nós apresentamos mais um tag do Hipnotique. Roda a vinheta, Sabrina. Oi gente, a tag de hoje é... Embarque imediato. Embarque imediato. Gostei do nome da tag, vocês sabem que eu não vejo as perguntas, né? Então vamos lá. Uma música para viajar. Nenhuma, porque eu não escuto, eu fico tensa, daí me atrapalha, preciso focar. As crianças já vão de fone e eu quando vou, zero música. Um filme que faz você querer viajar para um lugar. Normalmente os filmes de amor que se passam em Nova York ou em Paris são os melhores. Sotaque mais atraente. Ah, não tem nem como pensar. Se for inglês é Inglaterra, com certeza. E francês, que é maravilhoso, né gente? Eu escuto já, fico louco. Lugar mais estranho que você já visitou. Vietnã. Veja bem, gente, eu adoro a Tailândia, adoro a Ásia. Mas Vietnã pra mim foi muito estranho. Porque a energia do lugar é estranho. O vulco, vulco eu tô acostumado, vai pra lá, vem pra cá, tudo lotado. Isso também tem na Tailândia. Mas Vietnã é um lugar que é meio esquisito. De energia, de gente, de tudo. O lugar que você iria para engordar 50 quilos. Putz, Itália. Sem nem pensar. O lugar que você iria para emagrecer. Estados Unidos e Inglaterra. Que com certeza a comida não me apetece e aí eu não como mesmo. A maior loucura que você já fez em uma viagem. Ai, nossa, que bad girl. A maior loucura, óbvio que foi com 18 anos, né gente? Não foi nem loucura pensada, foi na verdade sem querer. Eu peguei um trem lá em Simão, lá na Inglaterra. E resolvi descer pra parte de baixo da Europa, passando por Paris. Só que naquela época eu precisava de visto e eu não tinha nem sabia nem nada. Tava no trem. E eu não sabia que os caras passavam no trem pra justamente saber se você tem visto ou não. E o trem andando, e a gente dormindo, e acorda todo mundo. Tem visto, tem visto ou não. Aí sai, conversa, não sei o que. Não falava o inglês e eu tipo, os caras só francês. E eu, ai que legal, então. Ele me liberou com a condição de, na verdade, eu chegar na Inglaterra e tirar um visto pra Paris de volta. E eu falei que ok. E quando ele saiu, a mulher falou assim pra mim. Você sabia que você podia ter sido presa, né? Eu, oi? Como assim? É bom não saber das coisas também. Nada acontece com você. Expectativa versus realidade. Putz, tantas... Nossa, gente, eu vou falar da última, tá? Qualquer coisa, eu tenho um Instagram ótimo que eu não sei de quem é. Não conheço a pessoa, mas isso se chama perrengue chique. E aí lá você vai ver tudo. Expectativa e realidade. Expectativa e realidade daquelas fotos maravilhosas que vocês veem no Instagram. O meu último perrengue chique foi em Santorini, né? Que eu mostrei pra todo mundo. Acho que todo mundo viu isso. Olha isso aqui, minha gente. Essa zona. Aqui é o lugar que você chega em Santorini. Tá verdade. Mas assim, tem vários. De várias viagens, várias coisas. É muito engraçado isso. Para onde você viajaria para passar o resto da sua vida? Putz. Aí é difícil, gente. Mas acho que eu escolheria ficar num lugar de praia. Certeza. Olha, vida ideal. Um jato só pra mim. Um jato, porque eu já tinha muito pequeno e tal. O jato tem acima de dois lugares. É o mais seguro no céu e tal. Eu ficaria em Turks e Caicos. E passaria minha semana em Nova Iorque. Olha que delícia. Toda sexta-feira eu desceria lá pra Turks e tal. Ilhas Virgens Britânicas. Sonho de consumo. Esse seria pro resto da vida. Dois lugares. Qual a sua próxima viagem? Boa pergunta. Porque aqui em casa a gente só resolve quase duas semanas antes de viajar. Mas provavelmente vai ser pra praia. Pra um lugar bem calor, bem quente. Porque é o que a gente tá precisando aqui de praia. Eu não vou pra cidade. Isso é fato. Qual país você pretende conhecer? O último que falta aqui na lista do pessoal de casa que fica tentando me arrastar é o Japão. Porque já já eu vou também. Mas é que tá longe, tô preguiça e tal. Deixa pra ano que vem, né gente? Vai ser Olimpíadas e tal. O que não pode faltar na sua mala de mão? Hoje em dia meu travesseirinho tem fur pequenininho pra viagem. Sem ele eu não vou mais viajar, gente. Não dá mais pra mim. Dói o pescoço, dói as colunas. A gente tá tudo já. É o travesseirinho, o cabo de bateria, a bateria extra, né? Aquela power bank que tem que ter a minha. Não adianta só carregar dentro do avião. E alguma coisinha tipo rinossauro pra molhar o nariz. E pra hidratar o rosto, alguma água, qualquer uma, tá gente? Não uma específica que possa hidratar o seu voo inteiro. É isso. Você passa direto pelo Hire-X? Já tive bastante paradinhas. Agora eu passo reto. A não ser quando eu viajo. Eu tenho que fazer alguma viagem que não é sempre a de férias, que eu daí não levo nada. Que eu levo mais bijuteria e joia e alguma coisa que eu tenho que levar na mala de mão. Aí é fatal que eles abrem tudo, mexem tudo. É um saco. Mas eu sempre sou parada. Você já trouxe comida de outros países? Mas nunca. Eu conheço um monte de gente assim que tem saco de trazer. Ai, eu trouxe tempero. A minha mãe mesmo, ela traz vinho, tempero, tudo. Eu não consigo. Nada. Além do que eu morro de medo de ser parada e é proibido. Então não dá. Nem tempero lacrado que acho que às vezes pode trazer quando é lacrado, né? Mas não consigo. Só de pensar em debater com o pessoal do raio-x, já cansei na minha vida. Porque as crianças usavam homeopatia a vida inteira. A homeopatia, não sei se vocês sabem, não pode passar pelo raio-x. Logo, toda vez que pararam... Toda vez eu fazia questão. Tirava da minha mala de mão. Passava. Tinha que ficar explicando, mostrando receita e tudo mais. Pra depois, era um lererê só. Ou era o papel da vida, mas ninguém falava nada comigo. Aí eles cresceram, eu já não preciso levar tanta homeopatia. E aí ela já vai embrulhadinha com papel alumínio dentro da mala, em qualquer mala. Você chega adiantada no aeroporto ou sempre atrasada? Diz meu marido que eu chego atrasada ou em cima da hora. Eu acho que eu chego bem adiantada. É que ele tá ficando mais velho, ele tá ficando ansioso. E eu não. Eu tô ficando mais relax. Antes eu era tensa, do tipo assim... Eu encanava que eu não ia viajar no dia. E a gente já não voa junto, porque eu tenho medo. Então ele voa num avião, eu voa no outro. Mas a gente procura o mesmo horário. Então ele vai junto pro aeroporto. Logo ele me deixa louca, de ansiedade. Mas eu tô super relaxa ultimamente, gente. Melhorei muito. Eu era muito tensa. Agora eu já tô acompanhando até aquela... A câmera do avião. Eu adoro que tem o avião... O avião tem as câmeras... Os mais novos tem as câmeras externas. Que você pode ver pousando, decolando. Pode ver por fora, lá e tal. Quando tá lá em cima, em velocidade cruzeiro. Eu já... Não é comigo. Agora quando tá chegando pertinho, eu adoro. Tá antecipando por que que eu não viajo. Que as candinhas aqui de plantão vão perguntar. Que eu sei. É assim. Como as crianças, desde pequenininha, eu viajo bastante com ele. Mas eu ficava sempre com quatro, cinco dias no máximo. E eu sempre tive muito medo. E eu viajava a trabalho. Ele viajava... Às vezes eu trabalho. Às vezes eu acompanhava, só acompanhava. Mas eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa. Óbvio, o avião caiu, gente. É isso. O avião tá lá em cima. Assim, como esse trambolho desse tamanho. Pode ficar sobrevoando doze horas, nove horas. Então, pra mim, aquilo não entrava na cabeça. E as crianças eram muito pequenas. E aí, eu ficava com medo. Tipo assim, se morrer pai e mãe, faz o quê? Aí, eu evitei essa de viajar separado. E no começo, eu era... Ai, que exagero. Porque o homem é sempre assim, né? Ai, que exagerada. Pra quê? Não sei o quê. E assim, não, não quero saber. Aí, a gente começou a viajar separado. Agora, o avião pode dar looping. Que eu, tipo, tô dormindo. Tá tudo certo. E aí, depois da segunda viagem, ele... Ai, não é que é verdade que você tem razão mesmo, viu? Ai, eu fico muito mais tranquilo. Eu falei, tá vindo, pronto. Enquanto um tá lá, o outro não tá. Um chega uma hora antes, o outro chega depois. Ou ele já tá lá, eu vou. Ou eu tô, ele vai. Então, é isso. Cuidado só. Só um pouquinho de pensando no outro. Sei lá. Eu sou encanada. Sua mala tem excesso de peso sempre ou não? Não. Já teve há pouco tempo atrás. Mas, é... Há pouco tempo não. Uns dois anos atrás, eu carregava bastante coisa. Agora, eu já aprendi a fazer mala. Então, de uns dois, três anos pra cá, minha mala diminuiu bastante. Aí, tem aquela coisa da mala com 23, com 32. Sempre é um saco. O único lugar que eu me peguei, assim, do tipo, preciso tirar um pouco de coisa daqui de dentro e passar pra uma outra mala, é sempre na Inglaterra. Porque lá é, tipo, não tem essa. Você pode estar de primeira classe, executiva, você tem direito a três malas de tanto. Se você tiver com uma e essa uma passar, você não pode, você tem que tirar as coisas e pôr em outra. Você pode levar três, mas desde que o excesso não esteja naquela bagagem. Porque tem o sindicato deles lá que não deixa eles carregarem peso por causa da coluna. Aí, você vê aquele pessoal tudo abrindo, tal, a mala no meio de todo mundo. Quando eu pego minha mala, compro outra mala, ou a mochila, ou uma sacola, ou minha mala de mão mesmo. Aí, eu vou pra um cantinho e lá eu faço a tirada de coisa. Não façam isso, gente. Já abrir a mala no meio de todo mundo. Tá? Todo mundo fica olhando pra tua mala, entendeu? Vai pro cantinho, não tem problema. Agora, quando dá pra pagar excesso, se é pouca coisa, eu vou lá e pago o excesso mesmo e acabou. Porque eu não vou ficar carregando, às vezes, duas, três malas em função de um quilo ou dois quilos de excesso. E tem lugar que não deixa passar. A TAM comigo sempre foi maravilhosa. A LATAM, né? A LATAM. Eu não sou paga pra isso, gente. Não sou contratada, mas assim, eles sempre foram maravilhosos comigo. Eu não posso reclamar. Você toma calmantes para viajar de avião? Não. Tomava quando eu era muito jovem e sem filho, que eu ficava tensa com o avião. Aí, me deram uma vez aquele Stilnox, que todo mundo fala que é... Ai, nossa, hoje em dia, nossa, aquilo é um absurdo. Mas tudo bem. Aquele Stilnox, gente, pra quem toma esse absurdo pra viajar, aquilo é indutor do sono. Como se fosse uma melatonina. Então, você não precisa daquilo. E fora que dá um bodão no dia seguinte. Uma dica assim, quem for tomar calmante, toma depois que decolar. Já vi gente seguinte, toma calmante e deita lá. E tá morrendo de sono. Aí, o avião tem que sair, porque deu problema técnico. A pessoa não acorda, de jeito nenhum. Então, não... Eu tô sempre cansada, amalho bastante. Então, pra mim, assim, ó, querido. Deito e durmo a hora que decola. E quando muito, eu uso, assim, 3 miligramas de melatonina. E ponto final. Mas nunca mais precisei. Acabou. Bom, então é isso, gente. No próximo embarque, você veja aqui as minhas dicas exclusivas dessa tag. Porque a gente ampliou as perguntas. Então, assim, essa tag não tem nenhum lugar. Se quiser, tira daqui. Que é só minha, é exclusiva. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser curte, comece, inscreve aqui. Ou entra lá no podcast, no Spotify ou na Applecast. Ou no Instagram. Nos dois Instagrams que tem por aí, que vocês já sabem. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Tchau. Oi, gente. A gente hoje... Como que é a tag? Como chama? Eu vou falar. A hora que você falar. Opa, lerei. Pausa para o pessoal que chega da escola essa hora da tarde. E daí as cachorras começam a latir, gente. Maravilhoso. Vai, Lully. Vai, Jesus. Gente, voltando dos comerciais.